Olá, seja muito bem-vindo ao canal Aula de Bateria com Marcinho. Hoje nós vamos aprender essa frase, gospel shops, que está usando muito entre surdo, bumbo e chimbal. Essa frase aí. Queria dar uma notícia boa para você iniciante. Você com muito estudo, com muito zelo, você vai conseguir fazer essa frase. Se você já consegue fazer o pivô, você não vai sentir muita dificuldade, apesar de ser uma frase que é o seguinte, ela está semicolcheia, nós vamos fazer ela em semicolcheia, vamos aplicar também em fusa, porém, a subdivisão aqui de grupos na segunda parte da frase, subdivide em seis notas, só que não é cestina, tá? É semicolcheia e fusa, mas você iniciante aí, com muita dedicação, você vai conseguir fazer. Antes de eu dar aqui o passo a passo da frase, eu gostaria de dizer a você, se você gosta desse tipo de conteúdo, de virada, vá aí nos comentários e coloque o tipo de virada que você gostaria de aprender. Se é virada com bumbo, virada gospel shops, usando o bumbo, virada bem simples, usando o bumbo para colocar nos hinos da harpa, eu sempre falo aqui que eu quero ser aí um facilitador para você, eu quero te ajudar. Então, eu gostaria que você fosse nos comentários e colocasse lá o tipo de virada, de frase que você gostaria de aprender. Se você já gostou do assunto, se inscreva no canal e deixa aquele like aí para ajudar o canal. Então, vamos lá bem devagarzinho, no passo a passo. Legal, agora vamos aplicar essa virada aí dentro de um compasso 4x4, tá? Ela vai sair na cabeça do tempo 1, isso em semicolcheia. Vamos aplicar em semicolcheia, depois eu falo um pouquinho da fusa. Legal, aplicamos em semicolcheia. Agora, como que nós vamos fazer para aplicar infusa? Infusa, ela vai ser o dobro da velocidade, isso é, ela não vai tomar mais 4 tempos, ela vai tomar 2 tempos. Então, nós vamos fazer o groove e vamos usar o tempo 1 e o tempo 2 no groove e vamos entrar na cabeça do tempo 3 com a virada em tempo dobrado. Para você fazer isso em fusa, em semicolcheia, ela já tem que estar muito legal. Eu apliquei a mesma velocidade em semicolcheia, eu apliquei a velocidade em fusa. Eu dobrei a velocidade, certo? Vamos lá e vamos aplicar em fusa. É isso aí, gente. Agora nós fizemos ela em fusa. Certo? Eu gostaria de dizer o seguinte, agora eu estou dando aula online. Se você tiver interesse, me procure nesse número aqui, tá? Aula online difere um pouco do curso online. Curso online é aulas já gravadas que você vai e compra o curso da pessoa. Aula online é aquela aula que você abre a câmera tete a tete com o professor, ele fala ali do assunto que você desejar aprender mais, ele foca as aulas mais naquilo que você tem dificuldade em aprender, tá? O curso já não. O curso você compra o material. O meu curso hoje está com 180 aulas, apesar de eu dar muitos benefícios para aquele que compra o meu curso. Como, por exemplo, uma aula online gratuita por mês, eu vou começar a dar para aqueles que vão começar a comprar os cursos, tá bom? E você já, primeira aquisição, quando você já adquire o curso, eu já libero 180 aulas para você, certo? E semanalmente também eu acrescento mais uma aula. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero mais uma vez ter te ajudado aí. Fico por aqui nesse vídeo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você! E aí E aí